Tô puto! Filma a cara dele ali, ó. Tô puto. Primeiro convidado que atrasou mais de uma hora aqui, entendeu? Não pode pá. Ninguém nunca atrasou. A gente sempre começa no horário certo. Exato. E o Vitor chegou aqui só porque... Uma vez um cara desmarcou em cima da hora, a gente chamou um cara de Minas Gerais e ele chegou na hora. Chegou. No mesmo dia a gente chamou ele. E ele não. E ele veio a pé. E o Coringa não chegou. É. E ele tá desrespeitando a gente, mas a gente vai começar esse programa sim. Então vocês que são fãs deles, por favor, mano. Saiba que ele não é tão legal, mano. É, mano. Ele desonrou. Tem que falar. Ele desonrou. Desonrou o nosso horário. É sete horas. A gente é uma pessoa de compromisso. Lógico. Sete horas a gente tá em ponto com o nosso... Audiência. Audiência. Mas ele, por causa dele, a gente tá atrasado. Olha a cara dele, ó. De que tá... Caralho. Caralho. Ele tá muito triste. Falta um pouquinho pra chorar. Que mentiroso. Eu tava aqui entrando na paz, mano. Você viu? Obrigado, obrigado por ter fingido com a gente. Obrigado. Você tá bem? Primeiro eu queria dizer que quando eu fui cumprimentar vocês, eu já cheguei. Ele fez assim, ó. Aí eu já falei assim, vixe. Mas que que é isso, mano? Tá tendo vida mesmo. Nossa, o Júlio Cossiello do nada. Que que é isso? Ó, mano. Vem aqui, Júlio. Ó, mas que isso? Não, que isso? Do nada o Cossiello aparecer aqui. Ó, mas não se interfona mais. Não, ele é o terceiro. Ô. É normal? Ele fica é normal? Eu fico aqui todo dia. É normal, ele é normal. Ô, como assim? Dá oi, dá oi, dá oi. Não tem interfone, não tem porta. Que porra é essa? Viado, eu tô com a chave. Eu tô invadindo todos os podcasts que tem aqui. Tudo bom, cara? Tudo bem. Você é maravilhoso, eu amo você. Caramba, você tá muito bonito, mano. Eu tô de paraquedista. Da Adidas, pagou nós. E você, quando eu conheci o pessoalmente, eu falei, nossa, que rapaz bonito. Ele é lindo, né? Ele é lindo. E o sotaquinho meio mesmo. Todo mundo fala isso dele. Por que que eu não ia ver ele tão cedo? E do nada chegou aqui. Aí, não, e a primeira coisa que eu falei na festa, eu falei, nossa, você é bonito. Eu e o Miguel, a gente tem um negócio que a gente gosta de deixar os caras pra cima. Gosta. A gente fala, não tem essa frescura, não. pôr na mão no peito, já. Ah, que bom que é no peito, né? Não, é que se deixa eu põe no peito. Calma, né, mano? Tem que respeitar, né? No limite da humildade. Eu só vim, eu só vim, eu só vim, eu só vim, eu tava no podcast do Tatá, invadir lá, invadir aqui. Mas tá bom, não, pra trocar ideia? Não, não quero incomodar. Mas você não incomoda, irmão, você... Ah, que fofinho. O Vitor, na real, incomoda um pouco, mano. É, a galera não aguenta mais me ver aqui. Manda um entro, deslique, come solto. É complicado. Pior que é o contrário. Quando você entra, é milhões. Me convida um dia pra ficar sentado sem falar nada, por duas horas, do lado. Só ficar olhando. Vamos fazer isso. Vamos, por favor. Caralho, duas horas de silêncio? Eu prometo, eu fico. Que cara incrível você. Fico no canto, calado. Que cara incrível, eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Eu amo você mais que tudo. Que isso? Caralho, mano. Do nada ele apareceu tirando foto. Mano, eu amo você, velho. Não, mano. Mano, aqui é o podcast do amor, você entendeu? É, caralho, aqui é o Vitor. Quando eu desligo as câmeras aqui, nossa, você não sabe. Não, mais que isso. Não, todo mundo se chupa. Calma aí, mano. Estão perdendo a mão no bagulho. Tchau, Brasil. Acho que tem três minutos que a gente está ao vivo só. Júlio, obrigado pela sua presença. Nossa, o Vitor é maravilhoso. Mano, o Júlio é maravilhoso, mano. Eu acho que, tipo assim, tem três minutos que a gente está ao vivo e a gente já falou, ele já falou mais besteira do que ele já falou na vida inteira, né? Na live inteira, mano. É, exato. E o problema é que eu chego em live e fico assim, mano, será que eu falo isso aqui, velho? Eu amo muito. Aí eu chego no primeiro podpá. Mano, o negócio é chupar os outros. É. Lógico, caralho. Júlio já está aí. Ô, mano, obrigado. E outra coisa que eu quero te agradecer. Você sempre está reagindo. Exato. Há umas coisas do podpá lá na sua live. Você está ajudando nós também. Isso ajuda vocês? Lógico que ajuda, caralho. E na minha live a galera morre de dar risada, mano. Sério? Eu estava reagindo a parada do Sidoka aqui. Nossa. Eu sou mineiro também. Você é mineiro, veado? Você é de onde? Eu sou de BH. É? É. E aí, mano, ele veio aqui, eu rachei os vicos da forma que ele fala, tá ligado? Nossa, mano. A gente viu ele reagindo. O final do Sidoka foi muito bom. E aí a galera começou a mandar. Fala, mano, o Coringa reagiu vocês. Aí eu fui ver, mano. E fica, mano, não sei, mas fica mais engraçado quando você vê alguém rindo da sua parada. É que você está trocando ideia, mas você não imagina o tanto de gente que está assistindo a troca de ideia. Não imagina. É muito bom, mano. E o Sidoka é engraçado, mano. Nossa. Você conhece ele? Não. Tipo assim, ele é de BH. Claro que eu já sabia quem era o Sidoka. Mas assim, nunca tive a... Nunca vi ele trocando essa ideia, tá ligado? Eu sempre sabia as músicas dele e tudo mais. Mas quando eu vi ele trocando ideia, eu falei, mano, esse cara, ele é raiz BH, Minas Gerais BH. Mas como que é? Tipo assim, o público pede para você reagir. Como que é? Tipo assim, às vezes você está fazendo live e eu não... Como que é? Tipo, você está fazendo live e às vezes você cansa de jogar e você fala, mano, vamos assistir umas bostas. Aí o público pede para assistir alguma coisa? Mano, na real é assim, velho. Eu gosto de assistir em live o que eu não assistiria em live, tá ligado? Eu gosto de, tipo, ver coisa que eu vou dar risada, ver coisa que eu não sabia e às vezes é um bagulho totalmente nada a ver com o que eu faço. Então eu comecei assistindo umas coisas que é, tipo, maiores micos de reportagem, tá ligado? Isso, adoro. E aí, mano, eu rachava os bicos sem estar em live. Eu falei, mano, vou começar a fazer isso em live e ver o que a galera acha. E eu comecei a fazer isso e a galera rachando os bicos e eu comecei, tipo, o YouTube, mano, você entra para pesquisar uma coisa, quando você vê que você já está há duas horas e está em outra parada, tá ligado? Sim, você vai parar em outro paralelo ali. E aí, mano, eu começava a live e, tipo, falava, galera, vou começar aí fazendo um pouco de react antes de ir para o jogo. Quando eu vi, eu já estava há uma hora, duas horas assistindo umas paradas de YouTube totalmente nada a ver, dando risada e a galera rindo junto. Eu falei, mano, isso aqui está dando certo. Eu continuei, tá ligado? E aí eu comecei a assistir uns tente não rir e aí começou a desembolar, velho. Esse é, tipo, como que é a sua live? Tipo, você joga um pouco, metade você joga, metade você fica reagindo. Mano, como que é a sua parada hoje em dia? Depois eu quero, a gente quer saber do seu começo, etc, mas agora. Hoje em dia, mano, eu sou mais focado no GTA, né? Tipo, eu sei que eu tenho que entrar e fazer minhas paradas dentro do jogo, mas eu gosto de deixar a live, tipo, o mais solto possível. Tipo, eu não quero estar preso a uma parada só. Então, às vezes, eu entro para assistir uma parada que eu achava da hora quando eu era mais novo. Então, vamos assistir isso aqui hoje. Aí a galera assiste junto. Então, depende muito do dia, de como tá também. Às vezes, o pau tá quebrando dentro do jogo, eu já tenho que entrar em live, trocar aquela ideia e já vou para o jogo para fazer as paradas. Então, grande parte, assim, é dentro do jogo, no GTA, que é 8 horas, 7 horas, que você nem vê o tempo passar, mano. O jogo é, tipo, bizarro. O cara não vê 7 horas passar. Mano, você não vê, velho. Eu fazia 2 horas de live assim, ó. O cara não vê 7 horas passar, mano. Eu fechei, mano, teve uma época que eu fechei um contrato com o Facebook, né, mano. E eu já falei isso aqui outras vezes. Um contrato bom, um contrato bom. Não, foi um contrato legal. Só que, tipo assim, o que eu achei ruim desse contrato é que eu só podia jogar. No Facebook, você só pode jogar. Aí é foda. Não podia assistir um vídeo, não podia ouvir uma música. Isso aqui. Então, é só jogar, mano. E aí teve uma vez, mano, que eu nunca vou esquecer. Eu tava jogando assim. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, nossa, mano. Já tem uns 15 minutos que eu não falo com ninguém. Falei, cara, tem uns 15 minutos que eu não falo. Você é muito, viado. 15 minutos sem falar nada. Não, mas quando você entra dentro da gameplay, que você tá desconcentrado. É que eu tava assim, ó. Quando você vê, passa um tempão, mano. Você nem... Mas você já ficou uns 15 minutos sem falar nada? Na real, eu sou o contrário, mano. Eu sou muito zero foco, tá ligado? Eu não consigo concentrar tanto na gameplay. Então, eu sempre tô olhando pro lado ali pra trocar ideia com o chat e tal. E sempre acabo fazendo merda dentro do jogo. Mas quando é uma parada que eu tenho que concentrar muito. Mano, eu não consigo. Eu estresso. Eu não consigo fazer live, dar risada e jogar um jogo concentrado. Porque acabo morrendo, eu começo a tiltar e eu não consigo ficar dando risada, tá ligado? Eu fico puto, mano. Mas, tipo assim, mano. Eu tenho muita... Eu sempre falo isso. Eu tenho muita curiosidade. Mas, tipo assim, eu tenho muita curiosidade. Tipo assim, mano, você, se não é o maior, é um dos maiores do bagulho. Eu acho que você hoje é o extrema mais visto, né? Depende. Por que depende? Ah, depende de, tipo, da área, da época. Não, eu tô falando de hoje. Hoje em dia, você, porra... Da época de hoje. É, da época de hoje. É, porque, tipo assim, às vezes tem mês que tem jogos que estão em alta. Às vezes tem outros jogos que estão em alta. Tem campeonato, às vezes tem um evento. Então, tipo, depende muito. Mas o que eu quero dizer é, tipo, da frequência. Eu acho que hoje você é o top 1 streamer mais assistido, mano. Você abre sua live e, tipo, tem média de quantas pessoas na Twitch? 30, 40 mil pessoas. Então, isso de média, tá ligado? Inclusive, rapaziada, essa aqui é uma live ótima pra gente divulgar a nossa Twitch. Pode ir pra, procura lá. Estamos lá também. Aproveita esse gancho aí. Tamo na Twitch agora, caralho. Vai lá. Exatamente. Porque tem gente que gosta... Mano, é o mesmo conteúdo no YouTube e na Twitch. Mas tem gente que gosta de acompanhar mais pela Twitch, pela plataforma da Twitch. Porque a plataforma é boa, né, mano? Mano, a plataforma da Twitch faz uma parada que quem assiste consegue, tipo, acumular ponto, consegue trocar em tal coisa, você consegue distintivo. Então, de acordo com o que a pessoa tá assistindo sua live, ela tá ganhando alguma coisa, ou ela tá acumulando alguma coisa. Tem alguém que troca, né? Tá ligado? Então, a pessoa que assiste, ela tá ali assistindo. Quando ela vê, ela já tá acumulando ponto que ela pode trocar por tal coisa dentro da sua live. Tá ligado? Você tem a opção de ter uma loja dentro da sua live na Twitch. Então, isso é muito legal. Não, e o lance também de, tipo, pô, os caras da sub, é que eu não manjo muito dos termos, mas a galera aparece na sua gameplay ali, na sua telinha. Então, isso deve ser mó da hora pra molecada. Tipo, mano, eu vou doar aqui porque eu vou aparecer lá, vou fazer uma pergunta, tá ligado? Fazer uma graça. Isso é muito legal.